Daqui a pouco eu já tô indo pra lá. Eu vou brincar, depois eu tô indo pra cá. Pai! É... Papai, eu não quero... Hoje... Hoje eu vou pra... Pra casa... Eu vou brincar mais um pouquinho... E depois eu tô indo pra casa. A sua mãe vem filhinha. Filhinha. Um beijo, papai. Um beijo, filho e pai. Vou brincar mesmo. Vou brincar mesmo. É. Uma vez, tem um. Vem, tchau. Uma vez, não amigos, está por aí. Uma vez, tchau. Uma vez, tchau. Uma vez, tchau! Uma vez, eu tô gravando. A minha mãe, tchau. Um beijo... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... E aí